Chamo-me Aristides de Sousa Mendes e sou o cónsul de Portugal em Bordeus. Todos os dias chegam judeus às centenas procurando um visto por Portugal que eu não tenho autorização para emitir. Ele decomeça e acaba a sua humanidade, Sr. Cónsul. Ou passar vistos a todos os que vierem pedi-los, independentemente da religião, nacionalidade, raça ou da situação pessoal. Ele cobra as nossas instituições de ridículo. Neste momento está a emitir vistos no meio da rua. Sabe o que acontece se desobedecer a uma ordem direta de Salazar, não sabe? Sei, mas também sei o que acontece se lhe obedecer. O senhor foi muito além dos limites, Sr. Zé Mendes. E vai pagar por isso. Vai-te agora, Douradites, e leva os seus amigos consigo. Aqui não passa nem mesmo. Douradites, e leva os seus amigos.